Olha, o governo do estado e a prefeitura de Goiânia anunciaram que vão fazer concursos no próximo ano. É uma injeção de ânimo para quem está em busca de uma vaga no serviço público. E qual é a melhor forma para se preparar? O que estudar? Fazer cursinho? Estudar em casa? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas é o advogado Agnaldo Baços, que está ao vivo conosco. Agnaldo, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco para orientar essas pessoas que querem fazer esses concursos. Até outros também, se quiserem. O que é melhor, hein? Estudar em casa, por exemplo, ou fazer cursinho? Bom dia. Inicialmente, agradeço a oportunidade. É importante ressaltar que, principalmente, o governador, ele anunciou que o próximo ano tem expectativas de concursos públicos, principalmente concursos na área policial, como, por exemplo, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, é muito importante o candidato se preparar através do edital. Agora, em relação à melhor estratégia de estudo, o que acontece? Depende muito do perfil da pessoa. Tem pessoa, por exemplo, que ela aprende melhor assistindo videoaulas. Outras pessoas aprendem melhor lendo um material, lendo um livro, lendo uma apostila. Então, depende muito do perfil da pessoa. Ela tem que ter um autoconhecimento para ela saber a melhor estratégia que vai se adaptar ao estilo de aprendizado que a pessoa tem. Então, tem pessoas que vão desenvolver melhor num cursinho presencial, outras pessoas vão desenvolver melhor através de um curso online. Então, depende muito de cada pessoa. O Aguinaldo, é claro que concurseiro está sempre estudando, né? Nunca para de estudar aquela pessoa que ainda não conseguiu aquele objetivo. Mas, se por acaso a pessoa está vendo aqui a gente trazer essa notícia, ainda não tem edital lançado, tá? Gente, calma, ainda não teve nada disso. Foi um anúncio de que haverá essa oportunidade, só que ainda não tem nada concreto. Essa pessoa que está nos assistindo agora, se pensasse, nossa, eu queria tanto uma oportunidade como essa. Dá tempo de começar a estudar agora? Sim, essa questão é interessante. Mesmo que não tenha um edital publicado, até porque quando eles publicarem um edital, até a realização da primeira fase, que seria a prova objetiva, o prazo é muito curto. Então, o candidato já pode se preparar baseado em editais anteriores. Os concursos públicos, eles não são... O edital, ele não é criado de uma hora para outra, de forma surpreendente e, de repente, muda todas as matérias. Então, tem conhecimentos básicos, como, por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, língua portuguesa, enfim. É importante o candidato, ele olhar os editais anteriores do concurso que ele tem interesse e verificar o conteúdo programático que consta no edital. Então, ele já pode se preparar anteriormente, mesmo se o edital não foi publicado. E se a pessoa se dedicar, for disciplinada, for determinada, ela consegue, sim, se preparar e conseguir um resultado satisfatório nesse concurso. E o importante de tudo é a pessoa ter certeza do que quer, né, Grinaldo? Porque, às vezes, tem gente que vai sair prestando concurso e sai tentando todas as oportunidades, diferentes áreas, inclusive, tem gente que tenta, e aí acaba se frustrando porque não consegue. A partir do momento que você foca naquilo que quer, é, bom, mais fácil entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem concurso que é muito concorrido. Mas é mais fácil porque aí você vai estudar aquilo, você vai focar naquilo ali, né? Sim, o planejamento, ele é fundamental e, principalmente, a pessoa definir qual que é a área que ela quer seguir. Por exemplo, uma pessoa, ela quer carreira militar, ela quer carreiras policiais, ela tem que focar para concursos dentro dessa área. E essa é uma área que está bastante crescente. Concurso de polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal. Enfim, tem acontecido vários concursos dentro da área de segurança pública. Não só vai acontecer aqui no estado de Goiás, mas em diversos outros estados. Então, a pessoa tem que focar. A pessoa que estuda para carreira policial é diferente da pessoa que estuda para, por exemplo, tribunais, carreiras vinculadas a tribunais de justiça ou carreiras fiscais. Então, é importante a pessoa saber o que ela quer, definir esse objetivo e ser consistente, constante e focado ali nos seus estudos. É isso aí. Obrigada, viu, Aguinaldo, então, pela sua participação aqui conosco. A gente, claro, vai ficar acompanhando, né? Quando lançar a edital e tudo, a gente vai trazer isso aqui. É claro, a gente tem o maior interesse em noticiais para o nosso telespectador. E aí, quem sabe, você volta aqui para dar mais dicas para o dia da prova também, né? Perfeito. Eu que agradeço e desejo muito sucesso a todas as pessoas que forem estudar. É muito importante a pessoa sempre acreditar nos seus objetivos, acreditar nos seus sonhos e encontrar aquilo que vai motivar para ela alcançar a sua realização profissional.